Deve ser a minha futura esposa. Ué, Rafael. Oi. Bem-vindos. E a noiva? Está aqui. Meu amor. Rafael. Você está linda. Obrigada. A hora de sua morte se aproxima, Rosaura Rios. Você vai pagar muito caro por ter se casado com o meu homem. Está muito tarde. Vou chegar atrasado no casamento do Rafael. Meu Deus, que hora para alguém ligar. Droga. Alô? Oi, Guilherme, meu irmão. Como vai? É sério? Então, daqui a dois dias você chega aqui. Que boa notícia. Sim, 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 sim. É claro que eu vou te buscar no aeroporto. Espera, espera aí. Eu tenho uma excelente notícia para você. Amanhã eu me mudo. Acabei de comprar um apartamento novinho. Sim, sim, sim. Sim, olha. Eu tenho que desligar porque eu vou a um casamento e estou super atrasado. A gente se vê em dois dias. Um abraço e lembranças a todos, tá? Tchau, tchau. Droga. Mamãe, você está mais calma? Na verdade, estou arrasada. É a segunda vez na minha vida que percoe o homem que amo. A esta hora, o Rafael já deve ter se casado com a Cláudia Olivares. E outra vez eu fico sem ele. Sem o meu amor. E a de meu amor outra vez. Mamãe. Mamãe, por favor, não fique assim. Ela tirou ele de mim. A Cláudia. Essa mulher detestável que me fez tanto mal. Não. Não, mamãe. Olha que a Cláudia não te fez mal nenhum. Olha, se ela te desmascarou, é porque é a tia da Rosauri. Tinha que defender ela. E se agora o pai da Karina se casou com ela, é porque o Rafael se apaixonou. Não, mamãe, não tenha ódio da Cláudia, sem motivo. Ivan. Eu o amo. Amo o Rafael. Ele se casou com o outro. Imagino como a Cláudia deve estar se sentindo feliz neste momento. Está tudo tão lindo. Com licença. Que bom. Vocês vão ser muito felizes, tia Cláudia. Calma, mas é que... Não acho que ela só tinha uma pessoa maravilhosa. É, sim, é maravilhoso. Eu vou servir os meus amigos. Céu, com licença. Ah, vocês vão ser belas. Não sei, gente. Estou muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz. Vamos pedir ao juiz para nos casarmos agora. Ah, você parece muito ansioso, Rafael. Mas como eu não vou ficar ansioso para me casar com esta mulher maravilhosa? Cláudia, quero te dar os parabéns pelo casamento que está a ponto de se realizar. Obrigada, Milena. Fico muito feliz que tenha vindo. Vem comigo? Claro que sim. Com licença. É claro. Por favor, é melhor você servir os meus amigos. Pode deixar. Rafael, me permite fazer um brinde pela sua felicidade? É claro que sim, Eduardo. Muito obrigado. Com licença. Por favor, não vá agora. Brinde conosco. Eu vou fazer um brinde. Agora não. Vem. Rafael. Saúde. Mas o que foi? Por que você me trouxe para cá? Eu notei suas olhadinhas para o Luiz e o Mario. Muito cuidado, Rosora. Estou de olho em você. Ah, minha menina. Que bom que você saiu do seu quarto. Ah, meu amor. Não é bom você ficar fechada lá dia após dia. Olha, por que você não põe um biquíni e nada um pouquinho na piscina? Olha que dia mais lindo. Olha esse sol. Não tenho vontade de nada, caridade. Tudo dá no mesmo. Desde que soube que o meu filho nasceu doente por minha culpa, minha vontade de viver acabou. Não diga isso, minha vida. Você é tão jovenzinha e tão bonita. Minha vida na sua idade é a vontade de viver, não pode acabar. Para mim, sim, caridade. Não tenho meu filho. Não tenho meu mozinho. Bom. Sim, eu tenho algo dele. Tenho o ódio. O desprezo. Olha, minha menina, dê tempo a ele, meu amor. O irmão da Rosaura está muito abalado por tudo o que aconteceu. Dê um pouco mais de tempo para ele sentir essa dor, para poder superá-la. Não, caridade, eu quero morrer. Eu quero morrer. Não, filhinha. Não diga isso. Olha, para você, a vida está apenas começando. Se o seu destino é não ser feliz com o Ivan, olha, com certeza, aparecerá um rapaz novo, um que roube o seu coração e talvez você chegue a amá-lo tanto quanto amo o Ivan. Não, caridade. Eu nunca vou amar outro rapaz que não seja o meu mocinho. Não diga isso. Eu nunca vou amar outro. Acapulco. Pronto. Perfeito. Prontinho. Está, você está linda. Estamos na reta final, tá, Georgina? E aí, gata, como é que... Bem. Como é que você se sente, hein? As fotos vão ficar lindas, tá legal? Isso. Vamos começar, tá bom? Relaxa. Vamos relaxando. Isso. Vamos começar, tá legal? Isso mesmo. Agora... Vamos gerar um pouquinho. Isso, vamos lá. Muito bom. Vamos gerar um pouquinho, tá legal? Tá, isso, isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Não se mexa. Isso. Um olhar bem sensual, tá legal? Isso. O cabelo... O cabelo está bom, tá bom? Isso, vamos lá. Isso, é isso, é isso mesmo. Perfeito. Inclina os ombros para frente. Isso, vamos lá, vamos lá. Isso. Muito bom. Perfeito. Encoste aqui. Isso, muito bom. Agora, esses cabelos lindos. Vamos lá, punha isso para frente. Vamos lá. Sim, faça para frente. Isso, vamos lá. Aí, muito bom. Linda. Está muito linda. Perfeito. Agora aqui. Isso, levando um pouco. Muito bom. Aí. Perfeito. Está perfeito. Sente agora um pouco. Isso. Perfeito. Está perfeito. Muito bem. Tem 66. Que fotos lindas. Que fotos maravilhosas. em pouco tempo você será modelo número um do México. De verdade. Meus parabéns. É verdade o que me disseram aqui nos corredores da revista, Guilherme? Ah, e o que te disseram? Ah. Porque eu vejo que aqui nesta revista é pura fofoca por todos os lados. O que disseram? Sabe, me disseram que você vai viajar para o exterior para procurar novas modelos. Bom, acontece que um bom fotógrafo como eu sempre sai a caça de novos talentos, novas modelos. Para lançá-las ao estrelato como você. Ou seja, talvez encontre algum novo talento. Mas o principal motivo da minha viagem é ver o meu irmão. O Gabriel. Há uns dois anos que eu não vejo ele e que não ficamos juntos. E você acha que pode se apaixonar por lá? Não sei. Mas por que não? Eu nunca fechei as portas para o amor. Se chegar uma moça bonita, especial e roubar o meu coração, eu não fujo. Sem nenhum problema vou me deixar envolver. Por que não? Bom, vamos celebrar o casamento. Muito bem, estamos aqui hoje para celebrar este casamento com a presença de todos os madrinhos e de todas as pessoas. e em nome das leis da Flórida e do poder que esta lei me confere, eu os declaro marido e mulher. É, estão casados? aceitaonders, que se queira com o amor. É. Acho que o filho respected Já pode beijar a moça. Viva os noivos! Viva! 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 Felicidade! Obrigada. Obrigada, meu amor. O que foi? Papai! 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 O que foi? Alguém chamou-me! Papai! O que foi? Que foi? Papai! O que foi? Chama alguém! E então, filho, como ele está? Rafael está morto. Não! O Rafael está morto. Não! Não! Meu pai, não! Não! Papai, fala comigo, por favor. Não, pai, não pode ser. Pai, fala alguma coisa. Eva, ele não está morto. Por favor, fala que ele não está morto, Eva. Não pode ser, senhor. Não, isso não é possível. Filha! Cláudia, puxa! Alguém me ajuda! Fala para a sala. Me deixe passar. Papai, fala comigo. Eva, está se sentindo bem? Quer sentar um pouco? Fala, papai. Fala comigo. Maximiliano, leva a Silvia para o quarto dela, por favor. Silvia, vem comigo. Pai, leva o louco. Me solta! Não! Silvia, vem comigo. Me solta! Maximiliano, leva o louco para o quarto dela. Silvia, vem. Meu pai, não! Leva o louco. Fica calma. Eu quero o meu pai. Não, meu pai. O que aconteceu? Como ele foi morrer assim de repente? Meu Deus, eu tenho que ver como está a tia Cláudia. Meu Deus. Minha filha não reage. Ela não reage. Aqui está o louco. O que aconteceu? Fíbia. Cláudia. Não. Por favor. Por favor. Me digam que é mentira. Me digam que o Rafael não está morto. Por favor. Meu Deus. Eu suplico. Me digam que isso é mentira. Não. Não, tia. O Rafael morreu repentinamente depois que o juiz os declarou morrido e mulher. Por que, meu Deus? Por que isso teve que acontecer? Um dia tão feliz para nós dois, mamãe. Mamãe, mamãe, por que eu perdi? Meu Deus. Por que perdi o homem que eu amo? Por que, mamãe? Por que? Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Não, mamãe. Eu acabei de chamar a polícia. Logo eles estarão aqui. Luiz Mário, por favor, cuide de tudo. Eu vou ao quarto ver como a Silvia está. Não se preocupe. Eu cuido de tudo. Não acredito que isso tenha acontecido. Mocinho, eu só vou amar você. Só você. Não é possível, primo. Meu pai não pode estar morto. Diga que não é verdade. Silvia, Silvia, por favor. Diga que não é verdade. Silvia, me escuta, por favor. Fica calma. Não se desespere assim. Eu não quero meu pai morto. Silvia, Silvia, fique calma. Mesmo que nos dê. Nosso pai está morto. Não! Silvia, temos que agir com rapidez. Você me disse que o papai tinha mudado o testamento. E agora, com sua morte repentina, seu testamento será lido. E aquela garota da Karina vai ficar com parte da herança do papai. Não podemos permitir isso. Devemos e não podemos permitir. Nós temos que fazer o que for para evitar essa situação. Está me entendendo? Eva, mas o que é isso? Agora não é o momento para ficar pensando na herança. Cala a boca, Max. Cala a boca. Meu pai, meu pai. Me diga, Silvia, qual é o nome do advogado? Para quem o papai ditou seu testamento? Seu novo testamento, diga. Me diga. Diga quem é esse advogado? Eu não me lembro. Não me lembro. Você tem que lembrar. É vital, é importante para evitar que a Karina tenha parte da herança do papai. Me diga. Me diga qual é o nome dele. Me diga qual é o nome dele. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Meu pai morreu. Para! Acalme-se. Você está histérica. Fique calma. Você sabe que temos que fazer isso. Temos que agir com rapidez. Temos que evitar que a Karina tenha parte da herança. Então fique calma e diga. Você sabe perfeitamente que essa herança é nossa. Nós somos suas verdadeiras filhas. E não a Karina. A Karina é uma filha bastarda que não vai ficar com nenhum centavo dessa herança. Só você. Agora me diga. Me diga qual é o nome do advogado. A quem papai ditou o novo testamento. Diga. Diga qual é o nome dele. Eu preciso vê-lo hoje mesmo. Então me diga qual é o nome dele. Me diga qual é o nome dele agora mesmo. Seu nome. Seu nome. Seu nome. Seu nome é... O nome desse advogado é... Arci... Arci... Arci Niegas. Arci Niegas. É esse o nome dele. Arci Niegas. Isso é só o que eu tenho dos meus dois filhos. Esses filhos que não conheço e que cresceram longe de mim. O sapatinho do meu primeiro filho. O bebê que meu pai arrancou dos meus braços e não sei o que fez com ele. E esse casaquinho do meu segundo filho. Esse filho que deixei abandonado naquela praia há 30 anos. Oi, tia. Já voltei do supermercado. Comprei tudo o que faltava. Tia, hoje você não tinha que dar aula para a Aninha? Não. Não, querida. Hoje não. A filha da dona Cruz ia se casar e ela pediu que eu não desse aula para a menina hoje. Também não me chamaram do spa para falar se vão ou não vão me dar um emprego como massagista. Ai, tia. Eu estou louca para começar a trabalhar. Não, tia. Não se atormente mais olhando para essa roupinha. Já sei. Por que não volta na praia e fala com aquela mulher? Eu sei que ela vai te falar onde está o seu filho. Eu já expliquei. Já implorei para essa mulher. Mas ela disse que é impossível me dar essa informação. Tia, continue implorando. Não. Não, eu perdi todas as esperanças, Adrianinha. Não, tia. Isso não é possível. Sabe de uma coisa? Eu vou ligar para minha mãe para que ela venha te ajudar. Você sabe como ela é? Ela é bem capaz de convencer uma pedra a falar. Se quiser, chame a minha irmã. Mas eu me sinto muito desanimada, Adrianinha. Ah, tia. Não. Não. Melhor. Quer saber? Por que não volta na praia? Fala com aquela mulher que vende refresco. Se ela sabe a verdade. E você insistir e implorar, eu sei que ela vai dizer onde está o seu filho. Tia, por que não vamos para o seu quarto, para que descanse um pouco? Anda, vamos. Não. Não quero me deitar. Quero... mudar de roupa. Quero estar pronta para o velório. Assim que o corpo do Rafael chegar. Vamos, filha. Vamos. Rosaura e eu ajudaremos você a se trocar. Samuel, por favor, cuide da menina. Claro, dona Cruz. Vamos, filha. Vamos. Por que o Sr. Rafael morreu, Samuel? São os desígnios de Deus, Aninha. E com os desígnios de Deus, nada se pode fazer. Vamos na cozinha, que eu vou te dar um gostoso pedaço de chocolate e um copo de leite gelado. Patrício, é verdade o que aquela perralha disse? O pai da Eva Granados morreu? Isso mesmo. O casamento virou um funeral. Já voltaram? Tão cedo? Ah, então isso quer dizer que o casamento estava bem chato. Porque quando eu morava em Caracas, em Chapelim, onde Galáraga nasceu, os casamentos iam até às duas da tarde do dia seguinte. E quem dançava com o noivo, é claro, até às quatro da manhã. Ai, como eu tenho saudades. Aqueles casamentos se tinha xingado. Não houve festa, Francisca. Não houve festa? Ainda bem que eu não fui, porque então não fui chata, mas caótica. O Rafael Granados morreu. Morreu repentinamente, assim que ele e a tia da Rosaura foram declarados marido e mulher. O seu Rafael esticou as canelas? Meu Deus, que ref! Ah, bom, eu vou vestir algo mais apropriado para ir ao funeral. Com licença. Com licença, eu vou contar os últimos acontecimentos para caridade. Parece mentira que esse tipo de coisa aconteça. Pobre Rafael. Morrer bem no dia do casamento. Coitada da Cláudia, estava tão feliz, tão radiante. A própria Rosaura estava tão diferente. Eu pensava em aproveitar o casamento para me aproximar dela. Para dizer mais uma vez o quanto a amo. Tinha tantas esperanças de beijá-la. De beijá-la às escondidas, sem que ninguém nos visse. Mas teria sido arriscado demais. O Patrício também estava na festa. Não me importa o Patrício, eu teria me arriscado. Amo a minha gata selvagem, eu a amo. E tenho tanta raiva de saber que ela está casada com esse miserável do Patrício Oliveira. A Karina não está mais na prisão. E se ela não está mais na prisão, a Rosaura não tem nenhum motivo para ficar casada com o Patrício. Ela pode pedir o divórcio. Isso é o que eu mais desejo. Que se divorcie de uma vez daquele canalha. Mas mesmo com ela livre, você continua amarrado à Eva. Infelizmente, é assim. Mas o importante aqui é que ela saiba que eu a amo. Assim que o meu filho com a Eva nascer, vou tomar uma decisão sobre o meu casamento. Ah, meu amigo. Se eu pudesse provar que o filho que a Eva está esperando é meu, eu te contaria a verdade agora. Vou colocar um terno no escudo. Eu também. A gente se vê mais tarde no velório. Sim? Vocês vão ser muito felizes. É claro que sim. Eu tenho certeza. Foi tudo tão rápido. Verdade, Rafael. Eu acredito. Vamos pedir ao juiz para nos casar agora. Ah, você parece muito ansioso, Rafael. Ah, mas como não vou ficar ansioso para me casar com esta mulher maravilhosa? Cláudia, quero te dar os parabéns pelo casamento que está a ponto de se realizar. Obrigada, menina. Fico muito feliz que tenha vindo. Vem comigo? Claro que sim. Com licença. Ah, eu vou com você. Por favor, é melhor você servir os meus amigos. Pode deixar. Ah, Rafael, me permite fazer um brinde pela sua felicidade? É claro que sim, Eduardo. Muito obrigado. Com licença. Por favor, não vá agora, Rosalda. Brinde conosco. Claro, claro, gata selvagem. Brinde conosco. Eu vou fazer um brinde. Agora não. Venha. Rafael. Saúde. Saúde. Foi um erro. Rafael pegou a taça errada. Quem eu queria matar era a gata selvagem. Ah, mas aquela infeliz se salvou. Foi um erro. Foi um erro. Rafael era meu amigo. Eu não queria matá-lo. Foi um erro. Foi um erro. Sim, Elba. Ah, Eva, Granados. Ah, sim, sim. Já sei de quem se trata. É a filha do Rafael Granados. Mande entrar. Boa tarde, doutor Arsinegas. Boa tarde, por favor. Sente-se. Obrigada. Eu sou Eva Granados. Seu pai tinha falado de você. Não tinha tido o prazer de conhecê-la, mas diga, em que posso ajudar? Eu soube pela minha irmã Silvia que o senhor executou do testamento do meu pai. Isso mesmo. O meu pai morreu há mais ou menos umas duas horas. O Rafael Granados morreu? Infelizmente, a morte o pegou de surpresa. Poucos minutos depois de ter se casado. A minha irmã Silvia comentou que meu pai fez umas mudanças no testamento. E tanto a minha irmã como eu sabemos que é uma pessoa que foi incluída nesse novo testamento. efetivamente há uma nova beneficiária. E é por isso que eu estou aqui. Quero fazer uma proposta. Fazer uma proposta? Qual? Quero que o senhor desapareça com esse novo testamento. Quero que leia o outro, o anterior. Onde não consta aquela filha saída do nada. O senhor destrói esse novo testamento desaparece comigo. E quando eu tomar posse da minha parte, então eu lhe darei, pagarei tudo o que o senhor me pediu. isso que está me propondo é um crime. Desaparecer com o testamento é punido pela lei. E eu sou um advogado honesto. O senhor precisa me entender. Eu preciso... está bem, advogado. Todo mundo tem um preço. Então me diga qual é o seu. Me diga quanto que é para ler o testamento anterior do meu pai. É isso que eu gosto. De gente que costuma ser direta. Que não fica com rodeios. bom, senhora. Vamos chegar a um acordo financeiro. Quanto a senhora está disposta a me pagar para que eu desapareça com o novo testamento do finado senhor Granados, hein? Faça a sua proposta. Coitadinha da tia Cláudia. Ficou viúva no mesmo dia do seu casamento. É, pelo que parece, o amor foi negado para ela assim como foi negado para mim. Ai, pobre Rafael. Era tão bom. Alô? Rosaura? Sou eu. Sinto muito pelo que aconteceu. É que eu achei melhor não me aproximar de você na casa da Eva. Obrigada, Luiz Mário. A gente vai se ver no velório, não é? Ai, por favor, Luiz Mário. Eu imploro que não se aproxime de mim. Estarão lá o Patrício e a Eva. Não me importa. nenhum dos dois vai impedir que eu te veja. Luiz Mário, por favor, não faça isso. A tia Cláudia está passando pelo momento mais terrível da vida dela. Eu não quero que ela fique mais angustiada. Aceite-o de uma vez que não nos pertencemos. Eu não consigo aceitar que você pertença a outro. Luiz Mário, tem que ser assim mesmo que nos custe admitir isso. Eu peço que você não insista mais. Nossas vidas, nossos caminhos estão separados. Mozaura. tenho que desligar. A tia Cláudia precisa de mim. Me ajude a esquecer o Virgem Maria. Me ajude a arrancar do meu coração todo esse amor que eu sinto pelo Luiz Mário. Obrigada. Bom dia. Ai, moça, se vier aqui de novo para... Por favor, por favor, me escute. Eu não quero interferir na vida do meu filho mais novo. Eu não me atreveria. Eu sou mãe, eu me sinto assim. Por esse filho, seja ele quem for, eu sinto um grande respeito. Eu sei que aparecer de repente na sua vida significaria para ele uma grande dor, um trauma muito grande. Então, por que é tão importante descobrir a identidade dele? Afinal de contas, você não poderá entrar em contato com ele? É que eu preciso saber. Eu preciso saber se ele está bem, se está bem, se está vivo, se ele é saudável. É uma necessidade de muitos anos. entenda, é uma incerteza que me acompanha há 30 anos. A única coisa que eu quero é saber quem é. Eu tenho sentido muita culpa. poça, me dá uma garrafinha de água, por favor? Tá bom. Sinto muito pela morte do Sr. Rafael Granados. Mesmo não conhecendo bem, eu sei que ele era um bom homem. Sim, ele era. Imagina o quanto a tia da Rosaura deve estar sofrendo. e a própria Rosaura. Já estou pronta, Luiz Mário. Bom, então vamos. Tive o atrevimento de me trocar para ir com vocês ao velório. Eu quero dar todo o meu apoio a Dona Eva. Posso? Claro, está bem, Francisca. Pode vir conosco. Vamos. Oi, Eva. E aí, Karina. Já foi o casamento do seu pai com a Dona Cláudia? Aconteceu uma coisa terrível. O quê? O papai morreu pouco depois de ter se casado. Morreu? Como assim morreu? Não sei. Ai, não sei. Foi tanto tão rápido. Bom, a mamãe não pode saber de nada. o que é que eu não posso saber. E então? Por que ficaram calados? O que é que não querem me falar? Mamãe, não é nada. Nada. Olha, não pense que eu sou tonta. Eu ouvi vocês conversando. Mamãe, é sobre o Rafa. Bom, é sobre meu pai. Ah, isso. Já sei que ele se casou com a Cláudia. Bom, sim, se casou, mas não é só isso, não. Ora, o que aconteceu? O papai morreu repentinamente depois do casamento. Não se sabe, mas pode ter sido um ataque do coração fulminante. morreu. O Rafael morreu. O amor da minha vida morreu. Mamãe, mamãe, essas coisas acontecem. Eu sei que doem, mas... mas tenta aceitar com resignação. Olha como eu estou tentando aceitar a morte do meu filho. mamãe, fala alguma coisa. Não quer ir com a gente ao velório? Sim. Não há nada a falar. Vamos nos trocar. Vamos ao velório. Eu não vou chorar. Não tem nada a ver eu chorar. As lágrimas são para ela, são para a viúva. No final das contas, ele não foi seu, Cláudia. Nem foi seu, nem meu. A vida não quis que você tivesse o Rafael. Essa é a verdade. Ela nunca teve você e você nunca foi realmente meu. Para mim, não há lágrimas, somente dor. uma dor que só eu conheço e que ninguém vai perceber. Que outra chore por você. Que sua viúva chore por você. Mamãe. Karina, nós não temos tempo. Vamos nos trocar. Você é uma Granados. E mesmo que o Rafael não tenha tido tempo de mudar seu sobrenome, você é uma Granados. E tem que estar presente no funeral. Obrigada. O que você está me pedindo é muito delicado, senhora. Eu sei. Eu sei o que aconteceu com o seu filho depois que o deixou abandonado na praia dentro de uma caixinha. a polícia o levou. Mas eu sei. Eu sei quem o adocou. E sei também quem é a família que o criou. Mas, na verdade, eu não me sinto no direito de revelar um segredo tão grande em quem dá. Moça, moça, eu não entendo de segredos. Eu só entendo de sentimentos, dessa necessidade que ele não me deixa viver. A verdade é que você está me pedindo algo que me deixa numa situação muito delicada, entenda. Para mim, olha, para mim, você é uma mulher que não teve coração a abandonar o seu filho. Não, não, os pequenos motivos. Eu estava doente, eu ia morrer. Eu renunciei ao meu filho pensando apenas que... que poderia ser melhor para o futuro dele. Ai, Mercedes. Ai, realmente, eu não sei o que fazer, eu não sei isso. Por favor. Por favor. Tá, tá, tudo bem, tudo bem, fique calmo, fique calmo, fique calmo, fique calmo, tudo bem. Eu só vou pedir uma coisinha. Me jure, por Deus, jure que você nunca vai tentar se aproximar do seu filho. Sim, não motivo nenhum. Sim. Eu juro, eu juro pela minha vida, eu juro pelos meus dois filhos, que são o que eu mais amo. Eu juro de joelhos, como a senhora quiser. não, por favor, não precisa se ajoelhar também, não, então, que é isso. Olha, Mercedes, esse filho que você deixou abandonado na praia há 30 anos, esse filho, esse filho se chama Luiz Mário Luarismundi. Luiz Mário